Estou aqui com o Gol Bola do ano de 99 e 2000 Vou estar demonstrando para vocês o local da numeração do chassi e do motor desse veículo aqui Antes de mais, se inscreva no nosso canal, é gratuito, tá pessoal? Nós estamos batendo aí as mil inscrições e nós contamos com você aí para você fazer parte dessa numeração aí Vamos lá, vou estar demonstrando aqui para vocês o Gol Bola do ano de 99 e 2000 Esse Golzinho aqui, ó, com o motor AT, motor AT, tá bom pessoal? Local do chassi, aqui no painel corta-fogo, tá? Na frente da bateria, tá? Lugarzinho padrão aí, que a VW vem colocando a numeração É a numeração do motor, pessoal, é um pouquinho complicado aqui, ó Vendo que nós temos que desmontar aqui a capa do coletor de escape, eu já desmontei Tá? Que é essa capinha aqui, ó, desmontei ela, três parafusos E a numeração vai ficar por baixo desse coletor aqui, ó, por cima aqui desse filtro de óleo, tá? Tá? Então o local aqui é bem complicadinho porque é poroso, tá? Então você vai ter uma dificuldade aí em fazer um decalque Eu até digo, tá? Que é impossível fazer um decalque nesse motor aqui, no motor AT Tá? Então vamos lá, vou estar demonstrando para vocês aqui, ó Por cima desses três pontinhos aí, ó, você vai visualizar a numeração Você pode ver que é um lugar muito poroso Eu tentei ainda passar um giz aí, ó, para a gente ver melhor a numeração Mas realmente até para tirar uma foto é bem difícil Valeu, pessoal! Espero ter ajudado Caso você gostou aí dos nossos vídeos, curta os nossos vídeos E deixe seu comentário Que é bem legal aí para a gente estar falando Fica com Deus e até a próxima!